1 kg de farinha de trigo, 8 ovos, 3 colheres de açúcar, 1 colher de banha, 1 colher de margarina, sal a gosto e leite para acertar a massa. Para o recheio use 2 frangos, 1 kg de pão ralado, 1 kg de queijo parmesão ralado, cheiro verde, azeitona e 2 ovos. Primeiro faça a massa colocando o trigo numa bacia. Abra no meio e coloque os ovos, a banha, a margarina, o açúcar, o sal e vá amassando. Coloque o leite e amasse até dar ponto de abrir com o rolo. Deixe a massa descansar por 2 horas. Faça então o recheio. Cozinhe o frango ensopado normalmente. Quando amolecer, desfie, corte em pedacinhos e volte para a panela. Adicione o pão ralado, o queijo e os 2 ovos. Mexa bem e deixe refogar. Corte então a massa em pedaços, abra com o rolo e coloque o recheio. Faça as bordas com uma faca, dobrando as pontinhas. Coloque numa forma e passe gema de ovo por cima. Finalmente leve ao forno quente para assar por 30 minutos. Baixo. Confesinado. Fui.